Eu fingo não ver nada, ela dança e eu fingo não ver nada Eu fingo não ver nada, ela passa e eu fingo não ver nada Eu fingo não ver nada, eu só fingo não ver E ela vem como quem não quer nada, eu finjo não vi nada Bandida para com isso e chega mais Já sabe que eu olho quando cê passa Não adianta ficar sem graça Eu sumo na neblina Cê gosta dessa adrenalina Na cama gosta de ficar por cima Ouvi o som e já entro no clima Eu tô aqui do setor te vendo dançar Não precisa parar, baby E eu não procuro amor Só hoje eu quero que você tem de melhor, baby Um dois na neblina Isso te instiga Eu sei que você gosta assim Te puxo pra bem perto de mim O tempo passa e eu não quero mais nada Nem vejo mais nada Você fica tão linda quando não veste nada Eu não quero mais nada Nem vejo mais nada Você fica tão linda quando não veste E ela vem como quem não quer nada Eu finjo não vi nada Bandida para com isso e chega mais Já sabe que eu olho quando cê passa Não adianta ficar sem graça Eu sumo na neblina Cê gosta dessa adrenalina Na cama gosta de ficar por cima Ouvi o som e já entrou no clima Olha como você vem Absoluta como ninguém Sabe o que elas falam e não falam bem Gosto quando você desce sim Quando rebola olhando pra mim E fingi que não é assim Eu falo que cê gosta de escutar Seu corpo todo faço arrepiar Eu te beijando de frente pro mar Você pra mim e eu não quero mais nada Nem digo mais nada Você fica tão linda quando não veste nada Eu não quero mais nada Nem digo mais nada Você fica tão linda quando não veste E ela vem como quem não quer nada Eu finjo não vi nada Bandida para com isso e chega mais Já sabe que eu olho quando cê passa Não adianta ficar sem graça Eu sumo na neblina Eu sumo na neblina Cê gosta dessa adrenalina Na cama gosta de ficar por cima Ouvi o som e já entrou no clima Eu sumo na neblina Cê gosta dessa adrenalina Cê gosta de ficar por cima Ouvi o som e já entrou no clima Uh, 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 uh Amém.